O presidente tem feito discursos contundentes sobre a necessidade de redução das taxas de juros por parte dos bancos privados. O tom de pressão usado pela presidente da república é o correto? Olha, ela faz pronunciamentos. Eu não diria exatamente que ela faz discurso duro. Ela enfrenta temas difíceis. Enfrenta temas, vamos chamá-los duros. E ao fazê-lo, evidentemente, a impressão que causa é que o discurso dela é que é duro. Mas ela faz simplesmente um pronunciamento. Essa questão dos juros é uma questão que vem sendo questionada há muito tempo. E ela resolveu adotar um caminho, tendo em vista a redução dos juros. E você sabe que ela começou pelos bancos públicos, para dar o exemplo. Algumas pessoas acham que há um excesso de populismo na forma como é apresentada essa proposta de redução das taxas. Não me parece, viu, Fernando. Se você entender que uma medida tomada em favor da coletividade, em favor da grande ansiedade popular, digamos, em todo esse assunto, é populismo, muito bem, é uma questão de rótulo. Mas não me parece que seja populismo no sentido que lhe dá a ciência política. Alguém que diz apenas para agradar aos ouvidos do povo. Ela, quando faz um pronunciamento, ela faz tomando medidas concretas. Medidas concretas que não podem, naturalmente, atrapalhar ou impedir a atividade de bancos financeiras, mas, ao mesmo tempo, satisfazer aos interesses do povo. Por isso que eu não chamo a isso de populismo. Eu chamo de uma mensagem de interesse do povo.